E aí, pessoal, tudo bem? TV Coiote ao vivo e urgente no ar. Agora são uma hora mais 22 minutos no horário de Brasília, do dia 23 de junho de 2022. E o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acabou de aceitar um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e mandou libertar tanto o ministro quanto todos os outros presos na operação realizada no dia de ontem, entre eles os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que tinham sido acusados de serem lobistas no ministério. É uma decisão liminar, e essa decisão liminar fica válida até que ocorra o julgamento do caso pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Ney Belo não determinou a aplicação de nenhuma medida alternativa à prisão, por enquanto, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento de passaporte, ou o que seja. Gente, vale ressaltar que, mais cedo, um outro desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região tinha negado esse habeas corpus, alegando que não tinha, apresentado pela defesa do Milton Ribeiro, anexado à decisão que o levou à prisão, e que ele não teria como anular uma decisão da qual ele não tem acesso. O que acontece? Acontece que a defesa do Milton Ribeiro, até agora, não tinha tido acesso à decisão que o levou à prisão, e por isso não anexou, não habeas corpus. O Ney Belo revê essa decisão e alega justamente isso. Aspas pra ele. Num Estado Democrático de Direito, ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que lhe conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio de que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é. Bom, gente, eu já tinha comentado ontem com vocês que essa prisão tinha alguns aspectos de legalidade, que a gente não podia avaliar se a prisão preventiva se justificava, porque a decisão não tinha sido tornada pública nem sequer pra defesa. E de quanto estranhamento se criava essa situação, em que uma pessoa pode ser presa sem ter acesso à decisão que mandou ela pra prisão. Decisões como as que foram tomadas ontem pelo juiz, elas têm esse prosseguimento, são anuladas no dia seguinte. Então, como eu disse ontem, era impossível avaliar o impacto da prisão do Milton Ribeiro sem analisar, tecnicamente, o que o juiz tinha determinado. Porque caso ele tivesse determinado a coisa sem seguir o devido processo legal, tudo seria desmanchado de forma extremamente rápida. E foi exatamente o que aconteceu. Vamos descobrir, espero, qual que tinha sido a justificativa. Porque se a justificativa fosse boa, for boa, pode ser que, na hora que o Tribunal Regional Federal julgue o caso, deixe o Milton Ribeiro, faça com que o Milton Ribeiro e os demais acusados retornem pro isolamento, pra prisão preventiva. Qualquer momento eu tô de volta com mais informações e atualizações sobre esse caso. Hoje também tem pesquisa da Datafolha, que será divulgada. Isso tudo levantou também uma grande corrente pra criação da CPI do MEC no Senado Federal. Tá faltando uma assinatura ainda pra que você tenha a instauração da comissão parlamentar. Então, tem aí efeitos políticos que a gente precisa ainda levar em consideração. Mas aqui, nada muito além do previsível, né? A gente precisa lembrar que defender o direito de defesa de determinada pessoa, defender que uma pessoa só seja presa quando ela passe por um julgamento, ou nos casos em que se aplica, aí sim, de forma correta, uma prisão preventiva. Não se trata de gostar dessa pessoa, se trata de defender que qualquer um tenha direitos como esse, e que se evite que isso se replique pra qualquer um. Qualquer momento eu tô de volta com mais informações, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.